Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre as células, mas de um jeito muito mais divertido. Hoje a gente vai fazer uma célula comestível. Vem comigo! Célula é a menor unidade de vida capaz de realizar determinadas funções e manter o organismo vivo. E ela é micromicroscópica. Então a gente só consegue enxergar quando tem uma célula só, somente com microscópio. Essa aqui é um exemplo de célula animal. Os animais vão ser multicelulares, ou seja, eles vão ter mais de uma célula. Por isso que a gente consegue enxergar a gente a olho nu. Já as bactérias, por ter uma celulazinha bem pequenininha, a gente não consegue enxergar a olho nu. A gente precisa de um microscópio. Aqui, hoje, nós vamos fazer um exemplo de uma célula animal, que é essa célula que tem uma membrana que delimita esse núcleo, chamado de célula eucarionte. Já os seres que têm lá o seu núcleo com o seu material genético, que é o nosso DNA disperso, lá sem organização, são seres procariontes. E hoje a gente vai aprender todos esses pequenininhos órgãos que temos nas células, que são chamadas as organelas, e enxergar elas numa célula comestível. Olha que legal! Espero que a gente consiga aprender bem melhor esse conteúdo de célula. Vamos lá? A nossa célula comestível vai ser totalmente natural e super saudável. E agora vocês vão conferir cada passo dela. E aqui está a nossa célula. Essa célula é um exemplo de célula animal. Nós temos ainda a célula bacteriana, que vão ser das bactérias, e a célula vegetal, que vão ser das plantas. Essa nossa representação vai ser de uma célula animal. Essa parte verde, aqui de volta, é a chamada membrana plasmática. Essa membrana funciona como uma membrana seletiva. Ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Essa parte vermelha aqui da melancia vai ser o nosso citoplasma. Ele é como um gel que vai ficar lá dentro da nossa célula e que vai abrigar todos os constituintes da célula. Agora nós vamos começar e montar o nosso núcleo. E agora a gente vai usar um limão para fazer o nosso núcleo. Lá dentro do limão, nós vamos ter o nosso material genético, que vai ser o nosso DNA. O DNA vai estar representado aqui pela casquinha da bergamota. E esse DNA é responsável por dizer todas as nossas características. Então é lá no DNA, lá no nosso código genético, dentro do núcleo das nossas células, que vai estar presente as características nossas. Por exemplo, se a gente tem cabelo castanho, se a gente tem cabelo loiro, se a gente vai ter olho azul, olho marrom. Então tudo vai estar escrito ali no nosso DNA, lá dentro do nosso núcleo. Aqui é uma imagem do nosso núcleo celular, para vocês darem uma ilusão. E essa é uma ilusão do nosso DNA. Ainda na célula animal, nós temos uma membrana que delimita, que organiza esse DNA lá dentro, e deixa ele guardadinho lá dentro, que é a chamada carioteca. E ela vai estar presente nas células animais. Isso diferencia a célula animal de uma célula bacteriana, por exemplo, que é uma célula procariótica. Por quê? Porque ela não tem essa membrana que delimita com que o material genético fique ali organizadinho. Na célula procariótica, o DNA fica todo espalhado aqui no citoplasma. A carioteca também pode ser chamada de envoltório ou envelope nuclear, porque vai ser o que vai circunferenciar o nosso núcleo, né? Então vai delimitar com que ele esteja nesse espacinho e não esteja o nosso DNAzinho ali espalhado em todo o nosso citoplasma. A célula animal ainda vai ter pequenos órgãozinhos, chamados de organelas, que vão estar dispersos aqui no nosso citoplasma da célula animal para auxiliar no funcionamento. Cada um deles possui uma função. Vamos começar colocando os nossos ribossomos, que vão ser essas sementinhas de melancia. Eles vão estar dispersos por todo o nosso citoplasma e eles vão ser responsáveis por produzir proteínas, sintetes de proteínas. Olha que bacana! Então ele está em todo o nosso citoplasma, espalhadinho. Essa é a cara do nosso ribossomo, que envia a subunidade, responsável pela síntese de proteínas. Nós temos também uma outra organela muito importante e responsável, que é a nossa mitocôndrica, que vai representar a bergamota. A mitocôndria, ela é responsável por toda a energia da célula. Então é ela que vai movimentar essa célula e todas as nossas funções vitais, responsável pela respiração celular. Nós ainda temos o retículo endoplasmático, que aqui vai ser representado por essa casquinha de laranja de bergamota que a gente vai colocar aqui dentro. São como dois saquinhos achatados, vamos dizer. Aqui não vai estar bem representado, mas só para a gente ter uma noção. E nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. Tem o liso, que não vai ter ribossomos, por isso ele é chamado de liso. E o retículo endoplasmático rugoso. Ele é rugoso justamente por apresentar os ribossomos. Lembra, os ribossomos eram as nossas sementinhas que produziam, faziam a síntese de proteínas. Então, faziam as proteínas para a nossa célula. Por isso que ele é rugoso, por ter vários ribossomos ali, juntinho com ele. Além de ser também importante para o dobramento e transporte de outras partes da célula. Então, é ele que vai ser responsável por esse transporte. Uma outra organela muito importante, que funciona como um empacotador, digamos assim, de supermercado, é o nosso complexo golgense, ou também chamado aparelho de golgi. Ele vai ser responsável por armazenar e empacotar as substâncias produzidas por outras partes da célula. Então, ele está aqui, responsável. É como se fossem saquinhos aqui, só para mostrar para vocês essa partezinha aqui da laranja. Vamos adicionar em nossa célula também os lisossomos, que vão ser responsáveis pela digestão celular de moléculas mais complexas, como lipídios, carboidratos e proteínas, os nossos lisossomos. Essa é a nossa estrutura aqui mais complexa para mostrar os lisossomos. E nós temos os muito importantes centríolos, que vão ser aqui os nossos cravinhos. Eles vão ser responsáveis pela organização do citoesqueleto. O citoesqueleto, como já disse pelo nome, o esqueleto, ele que mantém a nossa célula de pé. Então, firmezinha ele vai ser o esqueleto que vai dar sustentação para a nossa célula. Então, nós temos um centríolo aqui, um par de centríolos e aqui mais outro. Tchanan! Nossa célula animal. Eu tive uma ideia bem bacana aqui para o nosso DNA, para mostrar que ele tem uma dupla hélice. E ali as nossas bases nitrogenadas, que falaremos assunto para outro vídeo. Então, a nossa célula animal está aqui com a nossa membrana plasmática, que vai selecionar tudo que entra e tudo que sai. A nossa mitocôndria é responsável pela toda a energia e respiração celular. Os nossos centríolos, responsáveis também pela sustentação do nosso citoesqueleto ali, que também vai estar presente aqui. Para que a célula tenha essa forma bonitinha, é o esqueleto da célula. Não dá para mostrar aqui, mas é como se fosse um esqueleto dentro desta célula. Deixa eu mostrar o ladinho dela aqui para vocês. Mas vocês sabem que uma melancia é redondinha. Aqui nós temos o nosso núcleo delimitado ali, por isso que nós somos seres eucariontes. Eu venho de verdadeiro. E o nosso DNA, nosso material genético, que vai dizer se a gente tem cabelo preto, cabelo branco, se vai ter olho claro, olho escuro. O nosso DNA que vai dizer como seremos e como somos, no caso. E aqui nós temos o nosso complexo de Golgi, que vai armazenar e empacotar tudo, como se fosse o empacotador do supermercado, e transportar isso para o lugar devido. E nossos lisossomos são responsáveis pela digestão celular, então eles vão digerir tudo em aqui em aqui. Os ribossomos, que estão dispersos por toda a nossa célula e estão presentes no nosso retículo do plasmático rugoso. E aqui nós temos o retículo do plasmático liso. Então, gente, é isso. Agora está prontíssima para ser devorada. E eu acho que a gente conseguiu entender um pouquinho melhor a nossa célula. Só lembrando que tudo isso está disperso dentro do citoplasma, que é toda essa parte vermelha, e não menos importante aqui da nossa célula animal. Lembrando que mesmo que as células sejam microscópicas, ou seja, a gente só consiga ver ela com um microscópio, elas são muito importantes. A gente conseguiu ver como cada organela, cada pequeno órgãozinho dessa célula microscópica consegue fazer muitas coisas. E ela é responsável pela nossa vidinha. Sem célula, não há vida. Espero que vocês tenham gostado e curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos para os seus amigos poderem aprender um pouquinho mais sobre célula. Mas antes de eu terminar esse vídeo, eu preciso passar aqui para mostrar para vocês a minha máscara nova de fundo do mar. Olha que linda! E ela é do Seu do Bem. Ela é da Ju Hervi, que está vendendo máscaras maravilhosas. E o mais legal é que a cada três máscaras, você acaba doando uma, e a cada item vendido vale um quilo de alimento. Olha que bacana! Além da gente se proteger, o que é o cuidado conosco, também um cuidado com o próximo. Olha que linda a minha máscara! E também, gente, olha que fofinho! Vem junto um guia explicando como que a gente usa a máscara. Para quem já viu o meu vídeo no canal, vou deixar aqui também para vocês verem como que a gente usa a máscara, quais são as formas corretas, certo? Corre lá no site para poder visualizar quais as máscaras que tem e qual você vai escolher hoje para você. Tchau!